Nos últimos anos, a cidade de Confresa vem sofrendo com uma onda de golpes aplicados por meio das redes sociais. O delegado Bruno Gomes, da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos, orienta. A gente vê um maior acesso à informação, a bens, a produtos, hoje com a digitalização, com o mundo digital, com a rede mundial de computadores. Só que, ao mesmo tempo, também, a Polícia Civil tem percebido um aumento exponencial nos golpes estelionatários, que se aproveitando dessa situação de exposição de produtos, de bens, tem aplicado vários golpes em pessoas de boa fé. Pessoas inocentes que, às vezes, divulgam um produto ali para ser vendido e esses falsários se aproveitam disso aí para aplicar golpes. Então, existem inúmeros golpes que vêm acontecendo aqui na cidade, causando enormes prejuízos. A exemplo do terceiro intermediário, aquele indivíduo que aproveita aquela publicação de algum produto à venda, um anúncio, ele também, ele pega aquilo ali e divulga, aí ele recebe a proposta de algum comprador, que, a partir daquele momento, ele passa a enganá-lo, e, ao mesmo tempo, esse terceiro intermediário entra em contato com a vítima, com o proprietário do bem, e também passa a enganá-lo. De forma que esse comprador, que é uma das vítimas do golpe, vai até o proprietário do bem, olha, às vezes, o veículo, olha a casa, olha a motocicleta, enfim. Só que, tanto esse comprador como o proprietário do bem estão sendo enganados por esse terceiro intermediário, que faz com que esse comprador transfira o dinheiro e, às vezes, faz com que esse vendedor entregue o bem para o comprador. Todos dois ludibriados. Isso já causando um prejuízo enorme, às vezes, conflito entre o proprietário do bem e o comprador, porque, às vezes, gera a suspeita de que aquele proprietário do bem também está envolvido no crime. Enfim, é um tipo de conduta que a gente aconselha as pessoas a, para evitar, não transfira dinheiro para a conta de quem não seja o proprietário do bem. A não ser que conheça, que seja alguém, assim, que o proprietário afirme que é alguém que está expressamente autorizado por ele, mas, pelo contrário, não faça esse tipo de negociação. Outro golpe, também, que tem acontecido bastante aqui, são quando as vítimas têm seus objetos roubados ou furtados, ou até extraviados, e elas divulgam na internet e publicam, constam o número de telefone. Vários golpistas aproveitam disso aí e passam a entrar em contato com essas vítimas para dizer que estão em posse do bem e que entregam sob a condição de transferência de determinado valor. As vítimas, às vezes, fazem a transferência e caem no golpe, porque os golpistas aproveitam dessa publicação, dessa divulgação, que aquele bem foi extraviado, que foi roubado, que foi furtado e também tomam prejuízo. Diante dessas posturas aí de transferência de dinheiro para golpistas, a gente recomenda que, imediatamente, se foi feita, caiu no golpe, entrem em contato com o banco, a agência bancária, peçam o bloqueio dos valores, que o banco imediatamente pode fazer isso, e, na sequência, vem para a delegacia para registrar o boletim de ocorrência para que o fato seja investigado. Então, a gente deixa esses recados aí, o pessoal fica mais atento, a internet está aí para facilitar, mas, infelizmente, é uma terra que estão presentes vários criminosos aí, se aproveitando aí da facilidade e, às vezes, da ingenuidade dessas pessoas que se utilizam dessa rede. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho